Salve, salve, Nação Santista! Esse é mais um vídeo no canal, espero que vocês gostem, né? Já deixe seu likezinho aí embaixo aí e compartilha com toda a Nação Santista. E também se inscreva no canal se você não é inscrito pra nos ajudar aí e ativinha o sininho pra ficar por dentro das notificações. Valeu, tamo junto, é nóis e roda a vinheta! Começando mais um TBT do Peixão, é o sexto TBT do Peixão na área aí, começando. Ontem foi dia do radialista, acho que foi dia do radialista, dia 7 de novembro, dia do radialista. E unindo o útil ao agradável, vamos relembrar três golzinhos do Santos, né? Narrados por radialistas Ulisses Costa e Rogério Assis. Vocês vão ficar aí com os gols, os dois primeiros gols do Santos contra o Grêmio na Copa do Brasil de 2010 e o golaço do Neymar, que já passou aqui pelo canal, contra o Internacional. Vai, fica com o gol aí, vai, bora matar um pouquinho da saudade. Fecha o time do Grêmio todinho no campo de defesa, até o Bordes. Domina novamente no campo de ataque, o time do Santos, abertura pra Paulo Henrique Ganso. Levantou, soltou pra Neymar, boa tabela, é pro Ganso, bateu direto pro gol! Lindo, 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 lindo! Gol! Golaço! Golaço! Paulo Henrique Ganso, gol de craque, gol de quem conhece! André Zapata pelo tamanho de ataque, vai pra Finto, escapou, girou pra Robinho, na cara do goleiro, vai ser um golaço lindo, 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 lindo! Lindo, lindo, enouquecedor! Golaço! 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 Rabinho! Gol de craque! Gol de jogador diferenciado! Gol de quem sabe! Espetacular o peixe! Rabinho ganhou pra André André, devolveu pra Robinho fora da grande área e o goleiro Vitor adiantado. O Robinho dá um tapa embaixo da bola. Então o Juan botou o pé, travou e tomou. Juan com Neymar, vem no meio, bolate foi driblado, Neymar escapou, pintou mais um, na área, vai fazer um golaço, bateu, vai entrando, é gol! 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 Sensacional! Gol de Pelé! Gol de Pelé! Na casa do Pelé, o gol é de Pelé! No meio, lá saiu do próprio campo! Vem o triplão do meio, o time do Inter! Meio, o time do Inter! Só não passou pelo goleiro Muriel! Quando entra na área, dá um toque com categoria! Categoria que só craques possuem! Técnica que só jogadores com esta qualidade podem mostrar! Craques assim são exaltados, aplaudidos, venerados, amados e, por que não dizer, odiados! Odeados pelos adversários, os colorados odeiam Neymar! Ele humilhou o Colorado! O Inter tá vermelho de vergonha, humilhado por Neymar! O futebol agradece! O futebol reverencia! Neymar! Santos 2x0! 35 e meio para terminar! Simplesmente maravilhoso! Santos 2x0! Esse foi mais um vídeo no canal, espero que vocês tenham gostado! Deixe seu likezinho aí embaixo, compartilha com toda a Nação Santista! E pode se inscrever no canal aí, se você não é inscrito, ative o sininho para ficar por dentro das notificações! E também, pode seguir as nossas redes sociais, vai estar passando aqui embaixo na tela, pode seguir! Vai lá conferir! Tamo junto! É nóis! E mais um vídeo pesadou! Pesadou!